Fala aí pessoal, boa tarde, tudo bem? Somos upmoto.com.br Me chamo Davidson, tá? Trago pra vocês agora o Smart Trip ou intercomunicador shape, tá? Vou ser bem breve aí nesse review só falando sobre as diferenças de um ao outro aí, tá bom? Vamos lá o interphone shape, é o intercomunicador, onde você consegue se conectar com até quatro motos, tá? Que tem o intercomunicador instalado no capacete os seus pilotos, beleza? Independente das marcas uma distância de até cem metros aí, é uma distância segura pra se comunicar, beleza? E já o Smart Trip é o dispositivo auditivo, né? Que serve pra você escutar sua playlist, escutar o Waze, atender ligações tá? Você não consegue se conectar com nenhum intercomunicador tô fazendo esse pequeno vídeo porque muitas pessoas se confundem, tá? Quando a gente fala aí de sistema auditivo, né? Smart Trip, o pessoal já pensava, vou conseguir me conectar outros pilotos e tal? Não, não consegue, tá? Só via celular você consegue sim falar em ligação comum usando ele, tá bom? Para mais informações e saber sobre os modelos intercomunicadores disponíveis em nossa loja tá? Nosso site é upmoto.com.br nosso telefone é 11998067042 nossa loja física fica na rua Pamplona, número 932A próxima Avenida Paulista, tá? 400 metros do metrô Trianal tá? Quem quiser fazer uma visita, hoje estamos até as 17 horas e de segunda a sexta-feira até as 19, das 9 às 19 horas, tá bom? Valeu, abraços! Tchau!